Na quarta-feira, dia 31 de maio, no plenarinho da Câmara de Vereadores, as Comissões de Educação, Cultura e Lazer, de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais e de Direitos Humanos e Cidadania, realizaram reunião com representantes da Prefeitura, diretores, professores e pais de alunos de quatro escolas municipais para tratar de problemas estruturais enfrentados há anos nestas instituições de ensino. Reportagens realizados pela TV Câmara a respeito do tema, anteriormente veiculadas, foram apresentadas. Depois, representantes das escolas Dom Luiz Vitor Sartori, Lourenço Dallacorte, Miguel Beltrame e Vicente Farencena fizeram breves relatos da situação das instituições. Desde o início do ano, as comissões estão cumprindo um cronograma de visitações, as quais têm acompanhado em loco estes problemas. A realização da sangue terminaríamos com o mau cheiro, com as enchentes e com o problema de segurança que poderíamos realizar certificais de educação visível por parte da escola. Há muitos anos foi se tentando, de alguma forma, habilitar pelo menos o problema. A nossa escola tem um problema grave de estrutura, muros, pisos, banheiros, muros soltos. Qual a previsão e de que forma que a nossa escola poderia entrar? Posso até falar de prioridade, eu acho. As escolas Dom Luiz Vitor Sartori e Vicente Farencena têm problemas no interior do prédio. Já as escolas Lourenço Dallacorte e Miguel Beltrame apresentam problemas ocasionados pelo assoreamento de sangas e rios. A secretária de Educação hierarquizou as diversas situações. Esses problemas que foram discutidos hoje aqui, eles são problemas que já vêm a longo prazo sendo pensados pela Secretaria de Educação com seus devidos encaminhamentos. E, no meu entendimento, são problemas que envolvem questões de curto prazo, médio e longo prazo, que precisam ser resolvidos com relação principalmente ao caso da infraestrutura dessas escolas. Algumas coisas dizem respeito ao que a própria Secretaria de Educação vem pensando e vem executando e algumas coisas vão depender, logicamente, da interação com outras secretarias que serão responsáveis pela execução. Mesmo após todo o tensionamento feito pelos parlamentares para que algo de concreto fosse definido, os representantes das Secretarias de Educação, de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Meio Ambiente não apresentaram soluções práticas para um curto espaço de tempo. O Poder Executivo alega que a falta de recursos é o principal impeditivo para que soluções imediatas sejam tomadas. A Secretaria de Educação adiantou que um projeto de recuperação das escolas já vem sendo pensado pela Prefeitura. O que a gente tem já desde a proposta de governo do prefeito Jorge Cozabon é a criação do pronto-socorro das escolas, que é uma unidade dentro da Secretaria de Obras e Infraestrutura que vai atuar interagindo diretamente com a Secretaria de Educação no sentido de dar, estabelecer a prioridade e dar andamento para as demandas que dizem respeito principalmente à manutenção das escolas. E esse pronto-socorro das escolas, a gente tem já a intenção de garantir a participação dele no plano plurianual, ele está sendo pensado, e isso certamente vai levar a uma dotação orçamentária para que esta ação se concretize efetivamente. Após duas horas e meia de reunião aproximadamente, ficou definido que o Poder Legislativo vai elaborar um documento com os problemas emergenciais e encaminhar ao prefeito Jorge Pozabon. Nós vamos nos reunir novamente, as três comissões, para tirar os encaminhamentos através de um documento para entregar para o prefeito e para cada secretário da pasta da educação, da infraestrutura e do meio ambiente para que sejam tomadas ações de imediato, porque como deu para perceber através das imagens, dos relatos de todas as escolas, a gente viu que isso vem se arrastando há anos e anos e anos. Foi construções de escola em locais inadequados? Foi. Mas não podemos agora usar isso como desculpa para não fazer o que precisa ser feito de imediato.